Nos relacionarmos com sabedoria, nenhum de nós não vai ser. O que é ser sábio? Fala assim, sabedoria é simplesmente eu ter o entendimento de ouvir o que você fala. E o que eu falo, você compreende. Isso é sabedoria. O que você fala, eu escuto. O que eu falo, você compreende. Aí ele volta para o parênteses aqui, pastor. O que o senhor fala, eu compreendo tudo, pastor. Quando o senhor prega, os pedidos que o senhor faz, as orações que o senhor sofre, as madrugadas que o senhor vive, elas são sendo frutíferas? Ou nós estamos em sábio? É por isso que nós estamos caindo. Por isso que a nossa igreja está vazia. Por isso que a nossa igreja é cheia de mutação. Perdão! Nós convidamos uma pessoa que vai voltar aqui, não sei quando. A igreja estava cheia. Qual foi o aprendizado que eu tive, a não ser um som maravilhoso que eu vejo? Por que nós mexemos com novidades? E aquilo que é sábio, que é de entendimento, nós não tivemos por outro? Aonde nós vamos parar? Perdão! Quantas pessoas visitou a mãe mal? Uma pessoa, pastor, perdão! Que ora por todos os donos, todos os dias! Alguém está ouvindo o que eu? Alguém está ouvindo o que eu? Alguém chorou por ela? Alguém aportecou? Senhor, tira do ex-andrela e coloque-lhe em mim uma semana para eu poder viver! Quem fez isso que ele? Eu vou querer! Essa é a sabedoria! Porque se eu diminuo o seu fardo, a sua cruz, o seu sofrimento, se eu participo para te ouvir! Pastor, eu nasci os carinhos de te ouvir! Nós não vivemos uns aos outros, nós não vivemos uma vida relativamente forte, nós nos perdoamos! Não tem que ver, não! E não estou brigando também, não! Provérbios 15 e 22 Onde não há conselho, repete o livro, onde não há conselho, os projetos Saem Saem E vão Mas Com a multidão de conselheiros Com a multidão de conselheiros Os projetos Se confirmam Se confirmam Então aqui tem um detalhe Eu posso te aconselhar e preciso do seu conselho Fala assim, eu posso Te aconselhar E preciso Do seu conselho Eu posso te aconselhar Na experiência dos meus erros E quero que você me aconselhe Nas lutas que você superou Dos seus erros também E aí nós ficamos sábios Aí nós trazemos sabedoria para dentro de nós Por quê? Eu não posso ouvir a palavra do Senhor Ou se tem um entendimento Como nós falamos na semana passada Não adianta eu falar Se eu não trouxe um entendimento para mim Queridos, por favor Acredita nessa palavra Sem procedimentos Sem normas Ninguém consegue sobreviver Quais são os procedimentos E as normas Que eu tenho na minha casa viva? Quais são os nossos projetos? Quais são as nossas angústias? As nossas necessidades? Nós Se nós não tivermos sabedoria Nós vamos ser repetitivos Todos os dias A mesma coisa Ninguém aguenta isso A rotina mata qualquer um A única coisa que nos salva É saber que o Senhor Nos oferece um dia novo A cara amanhã Nós não somos iguais, meu amor Nenhum ponto da nossa voz É mesmo A única coisa que nos une um ao outro É a confiança de renovar esse amor Mas não Queridos Terceiro ponto Aonde que eu acho essa sabedoria? Eu quero ser sábio Eu também Está aqui, olha Primeira passagem Segundo Timóteo 3,16 Está aqui Toda escritura divinamente inspirada É proveitosa para ensinar Para retarguir Para corrigir Para instruir justiça Para que o homem de Deus Repete comigo Para Para Que o homem de Deus Homem de Deus Seja perfeito Seja perfeito E perfeitamente Perfeitamente Instruído Instruído Para toda Para toda Obra Obra Ah pastor Mas eu não entendo a bíblia Querido Você não tem que entender a bíblia Você tem que fazer a leitura da bíblia Para ter entendimento Fala assim Eu não preciso de entender Amigos Eu preciso de ter a leitura Para o entendimento Aparecer para mim Como é que eu vou conseguir entender alguma coisa? Você não lembra o que eu vou conseguir de ter a leitura da bíblia? Você não lembra o que eu vou conseguir de ter a leitura da bíblia? Aprenda um pedacinho da bíblia 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 Aprender diariamente Um pedacinho da bíblia Qualquer pedaço Qualquer Qual a sua certeza bíblia Irmão faz a sua bíblia Abre aí Qualquer Então Você não fechou não Fecha agora Qual a Qual a característica que é por essa Essa ou essa Essa aqui Então aqueles homens Foram juntos e acharam a Daniel Orando e suplicando diante de Deus Daniel 6, versículo 11 Repete comigo aqui Então Aqueles homens Foram juntos E acharam a Daniel Fazendo o que? E Suplicando Diante de Deus Eu vou abrir a bíblia Primeira coisa que eu leio lá Então a sede de Daniel Orando e suplicando A Deus Vou fazer o mesmo Estou aprendendo uma coisa agora Dois segundos Vai orar e suplicar A Deus Vamos fazer outro Vamos fazer outro teste O que eu leio lá Em Bete Em Bete Pazé Em Bete Junto a Montes Oliveiras Enviou Jesus Oito Seus discípulos E disse I de aldeia que aí está Diante de vós E logo Entrar Achareis preso Um jumentinho A qual aí Ninguém contou Desprendei e trazei Essa passagem Essa passagem aqui É o nascimento De Jesus Traga-os Um jumentinho Deus Sem verência Deu lá Queridos Aonde você me Entendeu ali Por que você me Entendeu ali Obrigado O Senhor Está esperando Apenas Sua atitude O hábito De abrir Amigo Confia no Que sabe escrever E se você é cego Chame alguém Para o seu lado Se você não sabe ler Chame alguém Para ler para você Eu só consigo ter Essa sabedoria Para não cair Buscando a Bíblia Vem mais Provérbios 4 Versículo 13 Eu vou ler tudo Hoje Eu estou feliz Na vida Com Deus Com os homens Então eu vou ler tudo Provérbios 4 Versículo 13 Isso aqui eu fiz Lá na casa Do meu pastor Júlio Hoje Que foi aniversário Juninho E eu tive que ir lá Deixei meu pastor E fui lá Mas eu fiz A pregação Lá para trazer para cá Provérbios 4 Versículo 13 Diz assim Pega-te a correção Não alarmes Guarda Porque ela é a sua vida Fala comigo Pega Tudo Que alguém Te corrige Guarda com você Porque ela É a sua vida Então ao outro lado Provérbios 4 Versículo 13 4 Versículo 13 Pastor Pega-te a correção E não alarmes Guarda Porque ela é a sua vida Por que? Toda vez que alguém Te corrige A primeira reação Nossa É fracuária A gente A gente não pode Se sente humilhado Afendido Mas se você Tiver isso Com sabedoria Você não vai errar mais Alguém te der um tapa De luva De graça A verdade A verdade não tira Não tira isso Gente Por que que a nossa esposa A gente corrige Ela fica com raiva Por que que a esposa Corrige um homem E o outro fica Do errado Por que que o filho Fala meu pai Tá tudo errado O pai se ofende A mãe se ofende É porque falta Essa sabedoria Do senhor Fala só pra mim Eu preciso Buscar A sabedoria E sabedoria É Eu compreender Aquilo que eu quero saber E eu saber Ensinar Pra quem quer meu filho Isso é sabedoria Não tem nada a ver Com escola Faculdade Isso aí É outra coisa Eles são níveis Escolais Tem outro aqui Romanos 15 Eu preciso perseverar Porque nem tudo Que eu Eu busco Eu vou aprender na hora Nem tudo que eu quero saber Vai me ensinar na vida Vem de graça Porque tudo Que antes foi escrito Para nosso ensino Foi escrito Para que pela paciência E consolação Das escrituras Tenham esperança Queridos Se a Bíblia Não tivesse sido escrita Nós não estaríamos falando dela hoje Tudo que foi escrito nela É fruto da perseverança De algum Que foi lá e escreveu E nós temos que ter Essa busca Dessa esperança Para a gente criar esperança Para o outro Sem a Bíblia É impossível você ser cristão Não tem como Porque você precisa De testificar aquilo que você sente E aquilo que você entende Não tem como você fazer isso O quarto passo Maravilhoso Sem a dependência do Senhor Na minha vida Eu não tenho sabedoria não Nenhuma Olha aqui Êxodo 18, 24 Lá no início da Bíblia Para servir como exemplo Êxodo 18, versículo 24 Diz assim E Moisés Deu ouvido A voz do seu soco E fez tudo Que ele havia dito Isso aqui Eu vou descer um pouquinho De outra Para despedirar com você Moisés Foi chamar O Senhor O Senhor Falava com ele Pessoalmente Pode ler a Bíblia Que tem vários textos Que diz assim O meu filho Moisés Esse eu falo Pessoalmente Com os outros eu falo Por parábolas Por sonhos Por profetização Agora Moisés Eu falo direto com ele Moisés O homem de Deus O homem inteligente O homem de Deus O Senhor gostava tanto dele A doente Que colocou Um outro interlocutor O irmão dele Para falar com ele O que ele tinha De dificuldade Na bosta Esse homem Que escreveu Que levou as salvas Na lei Duas vezes Quebrou uma vez Seis outra Esse homem Que o Senhor Falou com ele Em exo 5 Moisés Fala com o faraó Fala com o faraó Eu vou mandar O seu irmão Em lá O seu irmão Vai falar Que você é um Deus Aí na terra Vai lá e fala Com o faraó O faraó Se você não libertar Do meu povo O meu Deus Vai te filmar Vai te destronar Agora Moisés Eu Não vou deixar O faraó Te ouvir Eu vou endurecer O coração dele Você vai lá e faz Esse Deus Esse Moisés Precisou Isso aqui É de uma profundidade Eu vou tratar de chorar Um inteligente 20 milhões de judeu Na mão dele Ele precisou De um ser humano Um som Falar com ele No exército Mas o não Fim Você precisa De liderar De liderar as pessoas Deixar as pessoas Trabalhar Procura colocar Um de cem Um de quinhentos Um de mil Um de dez mil Um de cem mil Porque se o Senhor morrer Você não aguenta trabalhar sozinho Então repete assim pra mim Eu Além da sabedoria Além da sabedoria Do Senhor Do Senhor Eu preciso Do meu próximo Do meu próximo Eu não consigo Eu não consigo Gerar Gerar Liberança Liberança Sozinho Sozinho Sem Divisão De tarefas Obediêxia E unidade Eu não consigo Mercer Essa vida Você nunca Vai ser Só Se você É só Você acabou Porque Se tem dois Se um cair E o outro te levanta Pastor Isso aqui Eu vou ler de novo Depois você vê Toda a história dele No versículo 18 E Moisés Fazia tudo E deu ouvidos A voz do seu sogro E fez tudo O que ele havia dito E escolheu Moisés Um dos capazes De todos a ela E o corpo Por cabeça Sobre todo o povo Maior de mil Maior de cem Maior de cinquenta Maior de dez Dez mil E eles julgaram o povo E todo o tempo Na